Galera, vamos ser sinceros, todo mundo ou se não a maior parte dos criadores de conteúdo estão careca de saber que a base do sucesso na plataforma é ter um bom título, uma boa capa e também, óbvio, ter uma boa ideia de conteúdo. Mas e quando você segue todos esses requisitos e mesmo assim os seus vídeos não passam nem de 100 visualizações? E aí, qual a resposta pra isso? Bom, isso pode acontecer por diversos motivos, mas se tem um motivo que é bastante comum entre os criadores, principalmente aqueles que ainda são pequenos, é a falta de dados. É, meus amigos, a realidade é que o algoritmo ele tá pouco se importando pras suas qualidades, viu? Ele só quer saber se quando você entra nas estatísticas, elas aparecem assim, cheio de dados, tudo muito lindo, muito maravilhoso. Mas se você entra nas estatísticas e elas aparecem assim, sem dado nenhum, é aí que tá o problema. Ih, rapaz. Mas óbvio, todo criador de conteúdo, assim como eu, que começa do zero, sem ajuda de ninguém, passa por esse período, sem dados, cara, tá começando do zero. Mas eu quero que você entenda uma coisa, vem comigo. Um vídeo que não teve sucesso, nem sempre é um vídeo ruim. O que acontece é que quando você cria um canal novo, zerado, quando você posta um vídeo, o próprio algoritmo vai recomendar os seus vídeos pra tentar achar o seu público-alvo. De acordo com os testes que eu fiz, ele recomenda pra mais ou menos 20 a 30 pessoas. Se essas pessoas não clicarem no seu vídeo, ele vai entender que esse vídeo não deve ser recomendado, e aí ele diminui muito a recomendação. Pode chegar até a estacionar o seu vídeo. Isso acontece porque o seu vídeo é ruim? Mais uma vez, não. O que acontece é que talvez você tenha feito uma gameplay e o algoritmo recomendou pra uma senhora de 65 anos que tem interesse em conteúdo religioso, resumo de novelas antigas e culinária. O que eu vou te mostrar agora são cinco formas de você mostrar pro algoritmo quem de fato é o seu público-alvo pra ele passar a recomendar pras pessoas certas. Com isso, as visualizações vão vir com muito mais rapidez comparado a uma pessoa que começa do extremo zero e fica dependendo do algoritmo pra ele poder recomendar, beleza? E como que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar as redes sociais. Mas pera, 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 eu sei que vai ter alguém falando, mano, olha aí ó, balela. Tá vendo? O cara tá de balela aí ó, vai me ensinar a ficar divulgando meus vídeos em outras redes sociais que nem um tonto. Você não vai fazer isso não. A gente vai utilizar as redes sociais de uma forma que você não é acostumado a utilizar. Estratégia, meu galão. Estratégia. Vem comigo que agora é pedrada, hein? Bora! E a primeira rede social que vamos utilizar é o TikTok. A gente vai seguir três passos muito, muito simples. Primeiro de tudo, obviamente, a gente vai criar uma conta do nosso canal, vai colocar o nome do nosso canal e vai colocar a foto de perfil. A foto de perfil, tente colocar uma foto de perfil que ou represente o nicho do seu canal ou seja uma foto que se destaque no meio de contas que são só de apenas usuários. Que nem eu, por exemplo. O nome do meu canal é o meu nome, Alex Henrique. Se eu fizer comentário, se eu começar a engajar, as pessoas que entrarem na minha conta ou veem eu comentando, nem vai imaginar que eu falo sobre crescer no YouTube. Porém, quando as pessoas olharem a minha foto de perfil, elas vão ver um destaque. Elas vão ver o meu nome certinho, mas aí vê que minha foto de perfil causa uma certa intrigância. As pessoas, elas podem pensar que tipo, ó, essa conta aqui não é de um usuário qualquer. Elas podem clicar pra ver. E após isso, deixe bem claro na sua biografia que você tem um canal no YouTube. E o interessante no TikTok é que você pode colocar um botão pra poder redirecionar as pessoas diretamente pro YouTube. E agora a segunda etapa é você pegar partes intrigantes, né, melhores momentos do seu vídeo, dar uma editada e colocar na sua conta do TikTok. Porque, cara, assim como os vídeos shorts, o TikTok tem uma forte capacidade de divulgar os seus vídeos. Quando você posta um conteúdo lá, cara, se você posta um conteúdo, ele vai divulgar muito mais fácil do que um vídeo longo. Então, quando você alcançar usuários através do TikTok e eles verem partes do seu vídeo e tiverem vontade de assistir o seu vídeo completo, eles vão ver que na sua bio você coloca que tem um canal no YouTube, eles vão clicar e podem assistir o seu vídeo por completo. E outra sacada muito interessante é você ir nas estatísticas, conteúdo e clicar em picos. Porque aí o YouTube vai te mostrar vídeos do seu canal onde em um determinado momento os usuários voltaram várias vezes pra assistir. E dependendo dessa parte, dependendo dessa cena, você pode criar um conteúdo curto, colocar no seu TikTok e assim as pessoas podem ter vontade de assistir o vídeo completo. Você pode colocar na legenda que o vídeo completo tá no seu canal do YouTube. Beleza, após passar a primeira etapa, a segunda etapa, a gente vai pra terceira, que é o quê? Você basicamente vai seguir várias outras contas que fazem sucesso do seu nicho lá dentro do TikTok. E após seguir essas contas, não tem pra onde correr. Vamos botar a mão na massa e você vai começar a engajar com essas publicações. Quando a galera postar um vídeo, você vê que tem um vídeo que viralizou, deixa um comentário irrelevante. Se as pessoas deixarem alguma dúvida, dependendo da postagem, tenta responder. E quando você vê que tem a possibilidade de dizer que você tem um canal no YouTube, diga pras pessoas também. Show? Show de bola, Alex. Achei interessante essa estratégia, mas cara, vou ser sincero contigo, meu parceiro. Eu acho muito difícil milhares de pessoas saírem do TikTok e assistir o meu vídeo no YouTube. Eu acho que não dá pra viralizar desse jeito não, cara. Não, mas você tá certo. É impossível a gente viralizar um vídeo dessa forma. Trazer milhares de pessoas pra assistir o vídeo do nosso canal. O nosso intuito não é viralizar com várias pessoas saindo dessas plataformas. É fazer algumas pessoas que têm interesse no seu conteúdo sair da plataforma e assistir o seu vídeo. Essas pessoas que vão assistir o seu conteúdo, provavelmente, na maioria das vezes, vão ter um canal no YouTube. Vão seguir outros criadores que é do mesmo nicho. E com isso, o algoritmo vai analisar os hábitos dessas pessoas pra poder recomendar os seus vídeos pra pessoas que têm hábitos e interesses semelhantes. Pra daí pra frente, os seus vídeos serem entregues pra pessoas que fazem parte do seu público-alvo, entendeu? E eu quero até aproveitar esse momento pra mostrar pra vocês um criador de conteúdo que fez muito sucesso em 2022. O Problems. O Problems tem um canal no YouTube no nicho de Minecraft. Se liga só, cara. Minecraft, um nicho extremamente grande e super concorrido. E analisando o canal dele, eu descobri que quando ele criou o seu canal no YouTube, ele também criou uma conta no TikTok e começou a produzir vídeos curtos. E esses vídeos curtos, ele postava no seu canal no YouTube e também no TikTok. E quando você entra lá no TikTok dele, você vê que na legenda ele deixa claro que tem um canal no YouTube. E assim, as pessoas que conheciam os seus vídeos curtos através do TikTok, com certeza alguma dessas pessoas migraram pro seu canal no YouTube. E com isso, o algoritmo começou a ter dados e divulgou os seus vídeos pra pessoas que tinham hábitos parecidos. E o seu canal deu tão certo que ele até deixou de lado os vídeos curtos e começou a produzir vídeos longos e ele vem crescendo cada vez mais. Em pouco mais de seis meses, ele bateu mais de dois milhões de inscritos e atualmente já tá com pouco mais de três milhões de inscritos no seu canal no YouTube. O que eu quero que vocês entendam é que essas estratégias, elas servem pra dar aquele impulso inicial no seu canal, tá ligado? E a segunda rede social é o Instagram. E aqui não tem segredo, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio do TikTok, você vai criar um perfil do seu canal, você vai deixar claro na biografia que você tem um canal no YouTube. E as mesmas publicações que você faria no TikTok, você também faria dentro do Instagram. Até porque dentro do Instagram a gente tem os Reels, que é basicamente o mesmo formato de vídeo curto que você encontra no YouTube e também no TikTok. E essa ferramenta também tem uma probabilidade muito grande de viralizar as suas publicações. Só que eu particularmente acho o Instagram mais vantajoso ainda do que o TikTok, porque no Instagram a gente tem o chat e também tem os Stories. Com isso você pode utilizar essas ferramentas pra gerar muito mais relacionamento com o seu público e criar um público que sempre vai assistir os seus vídeos. Que nem eu, eu até hoje utilizo o Instagram, mas não com tanta intensidade que nem eu utilizava no início desse canal. E a galera que me conhecia através dos vídeos longos poderiam e podem até hoje me seguir no Instagram. Só que como era no comecinho e eu não tinha tanto tráfego, a galera que chegava com dúvidas, eu poderia tirar as dúvidas tranquilamente. E aí eu posto caixinha de perguntas pra saber de perto quais são os interesses que vocês, meu público, tem até hoje. Então por isso que eu acho o Instagram muito mais vantajoso em questão de fidelizar um público, gerar relacionamento. Então já pega essa visão aí, beleza? Show de bola? E a terceira estratégia está em grupos do Facebook. Ah não, Alex, que que é isso, mano? Não é possível. Falei, tá de balela aí, meu brother. Alex, não é possível que tu vai fazer eu entrar em vários grupos no Facebook e fazer spam dos meus vídeos lá, cara? Que coisa feia, teu conteúdo já foi melhor, viu? Vou dar deslike, vou me inscrever do seu canal aí e vou embora, valeu, viu? Calma aí, meu jovem gafanhoso, tá colocando palavras na minha boca, mano? Calma aí. Presta atenção que a parada é muito mais inteligente, vem comigo. Bom, de fato, a gente vai trabalhar com grupos no Facebook, a gente vai entrar nesses grupos. Porém, você não vai entrar com o seu perfil pessoal. Você vai criar uma conta no Facebook, se você já tiver uma conta, show de bola. Mas, você vai criar uma página do seu canal. Você vai colocar foto de perfil, vai colocar um nome bonitinho. Porém, presta atenção. Na parte do banner, você vai colocar um banner igual o banner que você coloca no seu canal. Se você posta toda semana, em dias e horas específicas, deixe claro no seu banner. Mas o mais importante ainda é você fazer um breve resumo no seu banner, dizendo o que as pessoas vão encontrar se elas entrarem no seu canal. Que nem eu, poderia colocar. Ajudo outros criadores de conteúdo a construir uma audiência qualificada no YouTube, por exemplo. Beleza, fiz o banner bonitinho, coloquei lá. E após isso, na sua biografia, você vai dizer que você tem um canal no YouTube e vai colocar o link lá para as pessoas clicarem. Após seguir esse procedimento, você também vai fazer a mesma coisa que fizemos no Instagram e no TikTok. Vai pegar os melhores momentos dos seus vídeos e vai postar na sua página do Facebook. E eu quero até aproveitar esse momento para mostrar para vocês um YouTuber que eu comecei a seguir com força esse ano, que é o Lobo Solitário. O Lobo Solitário tem um canal de gameplay mais específico de um jogo de sobrevivência chamado DayZ. Toda hora eu falo desse jogo aqui no canal, porque eu gosto pra caramba. E o interessante é que eu conheci esse YouTuber através de um grupo no Facebook. Tem um grupo no Facebook que eu sigo que se chama DayZ Standalone Brasil. Eu não sei falar direito. E dentro dessas publicações, eu vi a publicação do Lobo Solitário. Ele geralmente faz publicações de engajamento. Ele pega momentos engraçados do vídeo dele e coloca dentro do grupo só para gerar engajamento. Ele não fala para ninguém seguir, nem nada. E aí depois que eu vi essa publicação dele, eu logo preciei atenção no seu nome de usuário e também no seu perfil. E aí quando eu cliquei para ver o perfil dele, eu vi que ele faz várias postagens de melhores momentos. E aí eu comecei a assistir vários vídeos dele. E aí eu acabei descobrindo que ele tem um canal no YouTube. Cliquei no link para ver o canal. E mano, sou inscrito até hoje. Sigo os vídeos do cara. É muito bem produzido. E olha só que interessante. Eu não descobri ele através do YouTube. Eu descobri ele através do Facebook, mano. E é claro, você vai juntando essa estratégia com um bom conteúdo, né? Você também tem que garantir que você tem um bom conteúdo. Caso você tenha dúvidas se os seus vídeos são bons ou não, eu te aconselho a maratonar o canal do Pai Veio aqui. Que eu tenho certeza que vai melhorar muito mais o seu conteúdo, hein? Tamo junto. E a nossa quarta rede social é o Pinterest. Ah não, Alex. Agora você tá de sacanagem. Agora você tá de brincadeira comigo. Mano, o Pinterest, o que é que é isso, vai? O Pinterest é um negócio de ficar postando foto, essas coisas lá. O que é que isso vai me ajudar no YouTube, cara? Meu Deus, mano. Calma, meu brother. Presta atenção. Entende a linha de raciocínio. Você tá dormindo na selva porque eu vou te falar. Por incrível que pareça, através do Pinterest, você pode trazer um público extremamente qualificado pro seu canal. Tudo isso porque as postagens que você faz lá ranqueiam muito bem no Google. Só que pega a sua linha de raciocínio. Presta atenção. O Pinterest tem um intuito principal de trazer ideias pros seus usuários. Se você colocar ideias de maquiagem pra Halloween, cai onde? Pinterest. Ideias de corte de cabelo masculino. O que é que aparece? Pinterest. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai criar uma conta no Pinterest do seu canal. Você vai colocar bonitinho sua foto de perfil, seu nome. E deixar claro, pelo amor de Deus, não esquece. Deixa claro que você tem um canal no YouTube. E vai colocar o link do seu canal lá. Só que, diferente das outras plataformas, você não vai colocar melhores momentos dos seus vídeos. Porque a gente vai utilizar o Pinterest pra ranquear as nossas publicações e as pessoas acharem as nossas publicações através de uma pesquisa. Então, você vai começar a colocar ideias. Ideias sobre algo que o seu público pode procurar. Por exemplo, que nem no meu caso. No meu caso, eu poderia colocar, sei lá, ideias de cenário. Vou até pesquisar aqui. Vamos ver se aparece. Ideias de cenário para vídeo. Olha só, coloquei aqui, ideias de cenário para vídeo. Vamos descer um pouco, olha só. Pinterest, três ideias de cenários para vídeos. Quando você clica, aí você encontra aqui várias ideias de cenário. Eu poderia muito bem criar uma conta e colocar ideias de cenário. Uma pessoa que está procurando ideias de cenário para gravar vídeo, pode ser que ela queira criar um canal no YouTube. Ou o canal dela está crescendo e ela está querendo dar uma melhorada. E aí, quando ela entrar no meu perfil, na minha publicação, ela pode ver que eu tenho um canal no YouTube lendo a minha agenda. E ela pode chegar no meu canal. Então, aqui você tem que parar e analisar. É muito importante que você estude os interesses do seu público. Você tem que saber quem é o seu público. O que ele costuma pesquisar, quais são suas dores, quais são seus desejos. Tem uma galera enorme aí no YouTube que te ensina como descobrir o seu público-alvo. Com base nisso, você vai encontrar essas respostas para colocar ideias aqui. E aí, você pode atrair o público para o seu canal dessa forma. Muito simples e muito fácil. Show de bola! E a quinta e última estratégia é utilizando os comentários do YouTube. Pessoal, esse daqui eu não pude deixar de fora porque... A melhor forma de a gente encontrar pessoas para assistir os nossos vídeos é dentro de uma plataforma que as pessoas já têm hábitos de assistir vídeos. Só que, presta atenção. Não para esse vídeo e sai correndo no canal dos outros, postando comentário de frase motivacional que isso não funciona não, meu brother. Fica aí! Mas aqui não tem segredo. O que você vai ter que fazer? Você vai seguir o máximo de canais do seu mesmo nicho que fazem sucesso. Você vai ativar o sininho de cada um deles e vai olhar o banner também de cada um deles. Olhando o banner, você pode descobrir alguns canais que deixam claro quais são os dias e as horas que eles postam toda semana. Depois disso, toda vez que esses criadores de conteúdo postarem um vídeo, você vai correr o mais rápido possível e vai postar um comentário que agregue valor ao conteúdo que está sendo passado. Presta atenção, poste um comentário que agregue valor ao conteúdo que está sendo passado. A vantagem de você chegar o mais cedo possível com um comentário bom, legal, que agregue valor, é que as pessoas podem deixar like, as pessoas podem comentar e o seu canal vai se manter sempre no topo. E quando você se mantém no topo dos comentários, os usuários podem ficar intrigados em clicar para conhecer o seu conteúdo. E eu quero até aproveitar esse momento para contar para vocês uma experiência muito da hora que eu tive. Tem um canal no YouTube que eu sigo bastante, que é o canal do Stacks. O canal do Stacks, ele posta vídeos sobre documentários, casos criminais que não foram resolvidos. E mais ou menos na metade desse ano, eu descobri outro canal que entrega um conteúdo tão interessante quanto o Stacks através dos comentários. E o nome desse canal era Chamal, só que eu vi que recentemente ele mudou para Felipe Meideiros. Mas se liga só na estratégia que o Felipe fazia nos comentários do Stacks, eu achei muito interessante. Tem um certo vídeo que eu não lembro direito, que o Stacks fez sobre um determinado caso criminal. E aí nesse vídeo, o Felipe colocou um comentário que agregou muito valor ao conteúdo. Ah, esse caso criminal, ele me deixou muito chocado por conta que aconteceu isso, isso e aquilo. Contou algumas histórias que inclusive nem foram citadas dentro do vídeo. E aí, ele falou uma parada muito interessante. Esse caso criminal só não me chocou tanto quanto esse outro caso criminal aqui que fazia blá 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 blá. Que inclusive eu fiz um vídeo lá no meu canal aí, mano. Eu já sou curioso com esse tipo de conteúdo. Eu cliquei no perfil dele e fui para o canal dele. E aí eu descobri que ele fazia também vídeos muito, muito bem trabalhados. E acabei me inscrevendo e seguindo também, maratonando o canal dele. E aí por isso que eu digo e afirmo. Se você tem um conteúdo bom, se você utiliza essas estratégias, é questão de tempo para o seu canal ter aquela atração legal que merece. Porque você vai atrair pessoas que já têm hábitos, que já têm interesses no seu conteúdo. Com isso, o algoritmo vai ter mais dados e vai recomendar seus vídeos para pessoas que têm interesses parecidos. E com isso, o seu canal vai crescer mais. Para vocês terem ideia, quando eu conheci o canal do Xamal, ele não tinha nem 10 mil inscritos. E agora era o tanto de inscritos que o cara já tem. E galera, vocês acham mesmo que o pai veio aqui e esqueci de agradecer a cada um de vocês por a gente ter batido essa meta maravilhosa de 200 mil inscritos, pessoal? Galera, quero agradecer a cada um de vocês que sempre deu essa força aqui no canal. E olha só, quero entregar um presentaço para vocês por essa meta que a gente bateu de 200 mil inscritos. O meu treinamento Método Criador de Sucesso está com uma promoção de R$397,00 por R$197,00 para os primeiros 100 que comprarem a partir de agora, desse videojones. Se você quer aprender como crescer no YouTube de verdade e ter acesso ao nosso grupo VIP, como eu lá, te ajudando a crescer no YouTube, a tua hora é agora, mano. Não borra na selva, vem comigo e bora crescer no YouTube. Vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo, hein? Valeu! Tchau! Tchau!